Olá, boa tarde a toda a comunidade 247, sexta-feira, 28 de abril, 15 horas, começando aqui mais uma entrevista com Rui Costa Pimenta, presidente do PCO. Rui, boa tarde, bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem aqui e você? Tudo em paz, muitas notícias, muitas coisas acontecendo. Boa tarde de Recife, já diz aqui o Rio Kias. Boa tarde de Porto Alegre, diz a Maria Vieira, muita gente saudando. Rui, olha só, hoje tem muitas notícias, tem temas polêmicos aí para a gente comentar, um balanço da semana. Mas eu queria começar com você, a gente falou bastante, bastante na semana passada sobre o risco de um novo golpe contra o presidente Lula. Em função das posições que ele adotou na geopolítica, a questão internacional, eu queria te perguntar, como é que você viu, Rui, essa fake news absurda sobre a fábrica dos aviões ucranianos, 50 bilhões de dólares, que seriam investidos em São Paulo? Isso foi, na sua opinião, só um erro jornalístico ou foi algo a mais? Não, eu acho que... O que está fazendo a CNN? Bom, a CNN sabe que é uma rede de comunicação bolsonarista, né? Eu acho que isso daí faz parte de uma política que é uma política de desgaste do governo e que está assumindo contornos aí bastante preocupantes no último período, porque nós temos esse negócio da CNN, né? Que é feito em plena discussão sobre as chamadas fake news. E o pessoal conta essa mentira absurda aí, para desgastar o governo. Há uma campanha internacional contra o Lula, em função da questão da Ucrânia e outras coisas. Há uma campanha dentro do país contra ele, por causa da política internacional. nacional, há uma sabotagem intensa da política econômica. E agora nós tivemos também esse... Nós discutimos na semana passada, né? Que apareceu o chefe do GSI aí fazendo... É... Filmado lá no dia 8 de janeiro, num vazamento também na CNN, muito suspeito, né? Exatamente. Eu acho que estão se acumulando indícios de que há uma... Se não há uma tentativa de golpe imediato, há uma preparação relativamente importante para isso, viu? Não acho que é só desgaste eleitoral, não. Bom, deixa eu só agradecer aqui ao Romulo, dizendo a Rui, avisa do perigo do PL 2630 desde 2020. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar mais sobre a CNN. Você falou sobre isso. Eu queria botar aqui... Porque as pessoas falam muito, tudo bem, a empresa imperialista americana, etc e tal, mas ela tem um dono no Brasil. O dono dela se chama Rubens Menin. Emprestou o avião para o Zema para declarar apoio a Bolsonaro, ainda durante as eleições presidenciais e tal. É empresário brasileiro que fez fortuna com Minha Casa Minha Vida, mas claramente, como você falou, é bolsonarista, né? Então tem algo aí acontecendo, né, Rui? Tem alguma coisa no ar aí, né? É, eu acho que você tirar duas denúncias contra o governo relativamente fortes, uma delas totalmente falsa, né? E a outra, evidentemente, é uma armação também. Gente das Forças Armadas, do GSI, que teve acesso à filmagem, viu lá o chefe do GSI andando no meio do pessoal bolsonarista, e vazou, para dar uma base de realidade à denúncia de que tudo seria uma armação do governo Lula. Uma denúncia absurda, né? Mas, absurdo ou não, tudo depende da marcha dos acontecimentos, para ver como é que isso daí vai se impor, né? Eu acho que é muita coisa para que a gente acredite que não há uma intenção mais profunda em torno desses problemas. É, o Rui, e nesse aspecto, nesse ambiente de risco, como é que você avalia... Vamos imaginar o seguinte, quer dizer, vamos lá, a gente falou da CNN. A CNN fez a operação que culminou, então, na queda do tal general G. Dias, né? E abriu aquela discussão se o GSI deveria ser extinto, desmilitarizado, etc e tal. Então, aparentemente, o presidente Lula vai continuar com um GSI sob comando militar. Vai ser o tal do general Amaro, né? Que foi chefe do GSI no governo Dilma. A sua opinião sobre isso, Rui? Olha, eu acho que nenhum general merece a menor confiança da esquerda brasileira, do governo Lula e de todo mundo. O problema aqui é um problema de muita profundidade, porque o GSI é ligado a BIM. A BIM é uma coisa misteriosa, uma caixa preta. Ninguém sabe o que isso aí anda fazendo, o que fez, né? Visivelmente, a BIM soltou uma matéria, não sei se inclusive não foram vocês que publicaram. Isso. Mas eu vi uma matéria... E isso também é uma notícia importante que eu quero debater com você. Ela está na capa do jornal O Globo, a BIM soltou, dizendo que informou o governo sobre o Rio de Janeiro. Quer dizer, a BIM informou, o chefe do GSI estava lá. Estão construindo aí uma versão para atacar o governo PT. Isso vai ser tema na CPI do 8 de janeiro. Então, claramente, quando surgiu essa CPI, Rui, eu cheguei a fazer um tweet dizendo que o ministro da Justiça, o Flávio Dino, seria um dos principais alvos da CPI. Por quê? Porque eu tinha a impressão de que exatamente esta versão seria construída. De que os setores de inteligência alertaram o Ministério da Justiça, etc, etc e tal, sobre o que poderia acontecer. E o ministro da Justiça, de fato, ele pediu um reforço na segurança do DF. Aí o Anderson Torres desapareceu. Tem toda essa questão. Então, o que está em jogo agora é o seguinte. Quer dizer, foi o governo Lula, então, que não garantiu a segurança. Foi o Anderson Torres. Vai ficar exatamente esse choque de versões na CPI. Agora, isso está saindo logo, agora no jornal O Globo, logo depois dessa notícia, dessa questão do GSI que foi criada pelo CNN. Então, parece que são coisas articuladas que estão acontecendo. Eu acho que a direita enxergou a brecha. Você deve se lembrar que logo depois do 8 de janeiro nós discutimos o assunto aqui. Eu falei que o que tinha acontecido era uma coisa muito grave para o governo e que o Flávio Dino tinha falhado terrivelmente. Aí o GSI estava envolvido. Eu acho que a direita viu essa brecha. Lógico, porque eles não nasceram ontem. Eles vão explorar isso aí a fundo. É um problema sério. Eu acho que não deve ser subestimado, não. Porque, veja bem, a verdade, na política, ela depende muito da relação de forças. Essa é uma afirmação interessante. O Rui, então você acha que, vamos dizer assim, o cenário de tranquilidade do governo em relação à CPI é um cenário ilusório? Ilusório, eu acho. Eu acho que é ilusório. A direita vai ser muito agressiva na CPI. Vão fazer uma propaganda imensa. Eles têm meios de comunicação que vão reverberar essa propaganda deles. Eles têm a CNN, eles têm a Jovem Pan. É capaz que os outros meios também, que não são diretamente bolsonaristas tipo Globo, Folha, ajudem a reverberar. Vai se criar um clima muito negativo para o governo. Porque eu acho que a questão chave da situação política é a conquista da opinião. Conquista do apoio popular. E o governo Lula não conseguiu avançar nisso daí, infelizmente. Em parte, não conseguiu avançar porque o governo está sendo sabotado pela burguesia. Esse negócio do Banco Central, o problema do teto de gastos, essa coisa toda. E, em parte, não conseguiu avançar, na minha opinião, por falta de maior firmeza política. A política do Lula é uma política de encontrar um termo comum que permita o governo avançar. Eu acho que essa política não está surtindo o efeito que precisaria surtir para o governo ser mais respaldado pela população. E a propaganda da direita é grande. Por exemplo, eu acompanho alguns órgãos de direita, de notícias. Por exemplo, tem um site na internet chamado Pleno News, que é um site de notícias da direita. Tem esse jornal Gazeta do Povo, do Paraná. Olhando o que eles falam, dá para perceber qual é a campanha que a direita está fazendo. Por exemplo, tiraram uma matéria sobre as filas que estão se formando de pessoas que foram rejeitadas pelo Bolsa Família e que estão tentando recuperar o Bolsa Família. Então, há toda uma propaganda de que foi uma injustiça. São 5,5 milhões de pessoas. O governo Lula deixa escapar essas coisas. Ele tem ministros direitistas, Simone Tebet e tal, que fazem essas loucuras. Isso sem falar no Flávio Dino, com o projeto da PL das fake news. A gente vai falar sobre isso, mas olha interessante, você falou sobre a Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo está falando assim, tem uma manchete sobre bancada evangélica, mas eles têm um canal no YouTube, estão ao vivo, em live lá agora. E aí está dizendo assim, o governo Lula teme pressão sobre Dino e Gonçalves Dias na CPMI. Assista ao programa deles lá. E aí eles põem do lado, documentos mostram que a BIN avisou ministros de Lula sobre ações violentas no governo. A Gazeta do Povo, que é um jornal de direita, ou de extrema direita, é um jornal mais explícito. Aí a gente vai para a Folha de São Paulo. A Folha coloca assim, a BIN citou conivência da PM e de militares em alerta ao GSI de Lula no dia 8 de junho. Todo mundo fala, quer dizer, que no dia 8 de janeiro não havia um GSI do Lula. Havia um GSI que ainda era um GSI do general Heleno. O cara tinha acabado de chegar. Tanto que o Capelli agora está demitindo todos os militares. Mas esses jornais que, vamos dizer assim, são mais dissimulados, eles colocam assim, o GSI de Lula e tal. Tem uma jogada aí, claramente, em movimento. E é ampla, não é? Você vê Folha, Globo. Porque se fosse só a Gazeta do Povo, Pleno News, o pessoal de direita na internet, você fala, a direita permanentemente está fazendo campanha. Mas não é isso. É uma coisa bem mais ampla. Envolve os militares. Porque de onde que veio? Por que eles saíram com essas informações? Documentaram tudo. Eles estão armando a cama para o governo Lula. Você acha que o caso, só para fechar esse ponto, o caso da fake news da CNN sobre o investimento ucraniano, o jornalista da CNN ficou numa situação ruim, o Caio Junqueira, e ele está toda hora tentando se justificar nas redes, no Twitter, aí ele acabou revelando que uma das pessoas envolvidas foi embaixador da Ucrânia no Brasil. Você acha que isso foi uma coisa geopolítica da pesada armada para criar uma fake news que se alastrasse, que passava, inclusive, por governos? Uma coisa mais... Eu acho possível. É difícil afirmar, mas eu acho possível. O que você veja, veja só. CNN é uma rede internacional norte-americana. Ucrânia. Quando começam a aparecer essas coisas, a gente não deve acreditar que é tudo coincidência. É uma notícia plantada. E uma notícia plantada logo depois que o Lula fez uma série de afirmações sobre a questão da Ucrânia. Rui, você é um editor de jornal, de um jornal político, partidário, que tem um papel aí, como você coloca, um papel revolucionário. Mas vamos imaginar que você fosse... Que você, depois de ter se formado como jornalista, que você fosse buscar um emprego na imprensa burguesa. E você virasse editor de economia do Estado de São Paulo, da Folha, do Globo, da revista Exame e tal. Se um repórter chegasse para você e falasse que a Ucrânia vai investir 50 bilhões de dólares no Brasil, o que você falaria para o cara? É, falaria que é inverossímil isso daí, né? É uma notícia inverossímil. Precisaria ser muito bem corroborada para você levar a sério isso daí. Não, mas então, mas como é que o William Wack... Não dá para o repórter aí, né? Não, mas então, mas como é que o William Wack, que tem 100 anos de jornalismo, deixa passar um negócio desses e ainda... Ah, não, não agasalha. Isso daí é um truque sujo, né? Um truque baixo contra o governo do PT. É evidente isso daí. É, não dá para acreditar. Não é erro, não. Não é erro, né? Eu também acho que não é erro. Não consigo... Eu não consigo ver isso como erro também, não. Bom, o editor tem que ter responsabilidade com uma notícia dessa, né? Um editor de um jornal sério tem que ter responsabilidade. Tem muita gente já falando aqui sobre o PL 2630. Qual é a sua opinião sobre o PL 2630? O PL das fake news, né? Eu acho que isso daí é um... É um desastre. É uma tragédia isso daí. O governo do PT está sendo usado para aprovar uma lei de censura, pode ser... Bom, na essência, eu diria o seguinte, ó. Se alguém tem a crença de que isso daí vai afetar a máquina de propaganda bolsonarista, pode esquecer. Não vai acontecer absolutamente nada de importante. Agora, esse projeto pode afetar e muito toda a rede independente, progressista, de esquerda que existe no Brasil. Pode afetar e pode afetar muito. É uma coisa extremamente problemática. É uma... Na minha opinião, é um verdadeiro AI-5 digital esse daí. É um projeto do PSDB. É importante que todo mundo saiba disso, que é do PSDB o projeto. Na verdade, é daquele senador Alessandro Vieira, né? Que não é... Ele era cidadania, se eu não me engano. É cidadania. É uma sublegenda do PSDB, esse cidadania. O relator é o cidadão lá, o Orlando Silva, do PCDB. Ele é relator, que também está muito empolgado com o processo. Mas o pessoal que vai apoiar, lembrar, isso aí não é um projeto da esquerda, é um projeto da direita. Projeto feito pela direita. Faz muito tempo que esse pessoal vem tentando amordaçar a rede social. Não vai conter bolsonarista nenhum, não vai combater fascismo nenhum. Isso é um mito. Até porque, Rui, a gente já começou essa live dizendo que a CNN é de um bolsonarista. É comprovadamente bolsonarista. A CNN, né? É. E amanhã o bolsonarismo faz um acordo aí com o Jovem Pan, Rede Bandeirantes, Rede TV e tal. Pronto. Está montado o circo aí. Até a Rede Globo, todo mundo sabe que é uma rede golpista, que foi um dos principais atores do golpe de 2016. Não vai se furtar, apoiar o Bolsonaro, se for essa necessidade. Então, é uma ilusão você acreditar que vai conter o Bolsonaro, ou o fascismo em geral, pelas redes sociais. É uma fantasia isso. O que vai acontecer é que o ambiente vai se transformar num ambiente de policiamento, num ambiente de patrulhamento de todo mundo. É difícil até prever como é que vai efetivamente ser isso daí, porque a lei é abstrata, é ambígua, é vaga. Por exemplo, ninguém sabe o que são determinadas coisas aí que estão na lei. Discurso de ódio, fake news. Fake news é um absurdo, porque quem que vai determinar o que é verdade e o que é mentira? É a correlação de forças, Rui. É a correlação de forças, exatamente. É a única coisa que vai determinar. Quer dizer, todos nós aqui corremos risco. Acho que você aí no 247, você também corre risco com essa lei aí. O PCO, eu até já estou prevendo, porque a gente já apanha sem a lei. Imagina com a lei. Vai ser um negócio terrível. Podem desmonetizar todos os canais de esquerda, porque são canais críticos. Porque vão sofrer o assédio da direita. A direita vai denunciar tudo o que você falar. Eu vi esses dias... Eu vi um perfil no Twitter dizendo, agora, que uma questão assim, quer dizer, que é bem falaciosa. É um cara de esquerda, é um cara do PT, não vou citar o nome, porque eu não quero aqui polemizar com ninguém, e ele falou o seguinte, olha, só critica o PLC2630 quem produz fake news. Por quê? Porque o Tiago dos Reis, do canal Plantão Brasil, ele tinha feito um tweet criticando o PL. Aí ele falou, olha, só critica o PL quem produz fake news. Ele não está levando em consideração o seguinte fato, que essas pessoas que atuam nas redes, elas não fazem um trabalho voluntário. No teu caso é diferente, seu caso é um partido político, tem militância, mas muitos que são comunicadores de esquerda, eles têm isso como um trabalho. E eles se remuneram pela audiência que eles geram. Então, assim, quer dizer, o cara, mesmo que ele não produza nenhuma fake news, que ele só produz, na verdade, que ele só combata as fake news para defender o governo Lula, o incentivo dele vem da remuneração, que não é do governo, é das plataformas. Não é nem das plataformas, é da audiência que ele gera, e as plataformas, na verdade, conectam essa audiência com a publicidade. Então vai ter muita gente que fala assim, bom, então é melhor eu voltar para o meu trabalho anterior. É um pouco isso, quer dizer, eu acho que esse é o ponto que muitas pessoas não estão enxergando. Não, é perigosíssimo. Essa ideia de que só quem produz fake news é que tem medo é bobagem, porque ninguém sabe o que é uma fake news. Por exemplo, eu tuitei agora, hoje de manhã, uma fala do relator, do Orlando Silva, que ele fala o seguinte, há em circulação uma série de fake news que falam que a PL censura. Quer dizer, se você falar que a PL censura é fake news, o que você pode falar? É uma crítica legítima você falar que tal coisa é censura. Você pode até estar errado. Pode ser até bem sofisticado, porque, por exemplo, pode não ser uma censura, aí a gente volta para o mesmo ponto que eu estava falando, pode não ser uma censura formal. Tipo assim, olha, não, você pode dizer isso, mas determinados discursos, não é determinados discursos, o que eu quero dizer é o seguinte, os incentivos para que muitas pessoas sejam comunicadoras, os incentivos financeiros podem desaparecer. E aí você asfixia financeiramente um setor da comunicação e aí só ficam aqueles que vão ter acesso aos fundos, ao que for criado a partir dessa lei. Mesmo que não seja uma censura formal, pode ser uma censura econômica. Pode ser a censura econômica. Não sei se você viu a carta da Google, saiu acho que ontem ou hoje. Publiquei. Então, eles falam o seguinte, a primeira coisa que eles falam que é absolutamente certa é o seguinte, a lei não só não impede as fake news, como ela vai blindar as fake news. Porque se você for considerado empresa de notícias, quem que é uma empresa de notícias? O 247 é empresa de notícias? O nosso jornal é empresa de notícias? A gente publica notícias, vocês publicam notícias. Mas vai ser considerado? Agora, a Globo vai ser considerada, o Correio do Povo vai ser considerado, a Jovem Pan vai ser considerada, esses aí não podem ser tocados. Então, você vê, um órgão imperialista, uma empresa multinacional, vem aqui e fala, vão blindar os fabricantes de notícias falsas. O que é verdade. Que é um caso interessante, o Terça Livre. O Terça Livre é uma empresa jornalística, porque, por exemplo, o diretor do Terça Livre, você pode dizer, não, o Terça Livre produz fake news o tempo todo, pode-se dizer, se alguém quiser fazer essa crítica. Mas o Alain dos Santos, ele tem diploma de jornalista. E olha o paradoxo, a Rede Globo foi quem fez mais pressão, Rede Globo e Folha, foram os dois grupos que fizeram a maior pressão para acabar com a exigência de diploma de jornalismo. E agora vem falar em jornalismo profissional. Ué, mas eles não mataram o diploma de jornalista? O que é o jornalismo profissional? Se não tem exigência de diploma, qual que é o ponto de vista? Tudo é jornalismo. Mas aí, na hora da lei, quem é que vai definir tudo isso? É um juiz. E quem é esse juiz? Esse juiz é progressista? É democrático? Vai depender da correlação de forças. E a correlação de forças no judiciário é francamente desfavorável para a esquerda. Porque a maioria dos juízes são de direita. Então, quer dizer, a lei coloca você à mercê do arbítrio de juízes de direita. Eu, sinceramente, não sei por que o PT está apoiando isso daí. O que eles esperam ganhar com isso? Eles podem muito bem estar destruindo a base da comunicação deles no país inteiro. Porque há muita gente de esquerda que uns apoiam abertamente o governo Lula e outros não apoiam, mas têm uma posição simpática, vamos dizer assim, favorável. Eles podem muito bem estar destruindo tudo isso daí. Vai saber. Bom, tem havido muitas conversas ali entre comunicadores progressistas, pessoas do governo. Parece, parece que eles vão tentar ali algum tipo de diálogo. Mas sempre fica naquela coisa, não, mas veja bem, na regulamentação a gente melhora. O Amaurício Padari está dizendo, ninguém produz mais fake news do que a Globo. E José Mendes está dizendo assim, regular não é censurar. Eu concordo com essa frase aqui do José Mendes, regular não é censurar. Mas se a regulação, ela retira o incentivo econômico para que pessoas atuem na comunicação, pessoas independentes atuem na comunicação, ela pode levar a uma censura. Por quê? Porque, por exemplo, o cara que é comunicador pode falar, não, esse negócio aqui não dá mais retorno e eu vou virar dono de pizzaria. Ou eu vou virar outra coisa. Então, esse é o aspecto. Se não houver o incentivo econômico para uma pluralidade maior de vozes, os que hoje atuam na comunicação vão mudar de ramo. Mas peço para você comentar essa frase do José Mendes. Olha, eu acho que essa frase, me desculpe, companheiro, pelo que eu vou falar, é de uma pessoa que nunca praticou uma atividade política e de imprensa. Ele não sabe, por exemplo, que você pode receber um processo de 100 mil reais por criticar um político. Então, esse negócio de que regular é muito bom, isso daí seria bom num mundo abstrato, num mundo dos unicórnios, num mundo da fantasia, num mundo cor-de-rosa. No Brasil, se você... você abre uma brecha e essa brecha vai ser usada contra você, porque a justiça não é uma coisa imparcial, ela é uma arma que a classe dominante usa contra os seus inimigos. Nós sofremos inúmeros processos aqui. Tem gente que abandonou o jornalismo por causa dos processos que recebeu, pô. Não é verdade isso daí. quanto mais regulamentação tiver, pior fica a situação. Você pode ser processado por qualquer um, por qualquer coisa, e o juiz, ele vai olhar e vai dar para o amigo dele. Ele vai dar para a pessoa que ele acha que é simpática. Nós sofremos um processo do Dória e perdemos o processo. Vocês eram acusados de que, Rui? Só para contextualizar. Veja só que coisa. Um colunista do DCO, Diário da Causa Operária, ele escreveu uma história fictícia em que o povo se levantava contra o Dória e acabava linchando o Dória. Uma história. A gente não falou que o Dória era isso, que o Dória era aquilo. Era uma peça de ficção. o Dória entrou com o processo e a gente perdeu o processo. E o juiz, ele não dá cinco mil reais de indenização. Ele pede, sim. Teve juiz aí, o juiz chegou numa parte do processo a dar quinhentos mil reais de indenização. Aí um companheiro nosso que está, o nome dele aparece lá como sendo proprietário do domínio, um operário gráfico. Ele foi no juiz e falou, olha, quinhentos mil reais, eu sou um operário. Nem que eu trabalhe a vida toda, eu não posso conseguir pagar esses quinhentos mil reais. O Dória foi atrás das pessoas. Ele não processou o PCO, ele pegou as pessoas e começou a processar as pessoas e o juiz dava tudo isso. Quer dizer, ele poderia processar o DCO, poderia me processar, vamos supor, de acordo com a lei, e poderia processar o autor da matéria. Mais do que isso, ele não pode fazer. Não, o juiz não quis saber. Todo mundo que o Dória conseguiu arrumar um nome, o juiz aceitou como parte no processo. Isso é o Brasil real. O pessoal tem que sair desse mundo da fantasia e ver como é que é o país. O país não é um país de gente imparcial, democrática. As instituições brasileiras são profundamente antidemocráticas. As pessoas que estão lá são de direita, são bolsonaristas. É o Sérgio Moro, é o Dallagnol, esse pessoal que todo mundo viu. esse é o pessoal que está no judiciário. A juíza lá que substituiu o Moro, esse é o judiciário, é um pessoal que é perigoso. É, pois é. Exatamente. Deixa eu ler dois superchats aqui. O Roberto França está dizendo, desde 2018, Haddad fica falando em fake news. Rafael Cardoso, Datena deve ter feito lobby com Boulos pela aprovação da pele, Boulos briga mais pela pele do que por habitação. Discurso de ódio do Datena, esse é um ponto interessante, porque, quer dizer, como é que você combate discurso de ódio nas redes sociais, se você, qual é a lógica de combater discurso de ódio e manter os programas policiais, como o do Datena, como o da rádio Itatiaia, que é do Rubens Menin, inclusive, dono da CNN, que são programas que ficam ali tipo espremendo sangue. Qual é a lógica? Não tem lógica nenhuma. Se assiste um programa desse, é revoltante. Tem que matar mesmo. A polícia não pode levar flores. O que esperavam aí? Tem que dar tiro mesmo, tem que cair matando e tal. Se existe algum discurso de ódio que vale a pena a gente mencionar, esse é o mais constante no Brasil. O incentivo permanente às atrocidades policiais. isso daí não vai ser contido pela lei. Na verdade, nada de que... O que nós estamos assistindo aqui é uma coisa tradicional. Os grandes capitalistas, eles inventam um bicho-papão. Inventaram o bicho-papão da internet. Assim como inventaram aí o perigo internacional do terrorismo. e aí eles voltam uma parte da população que é uma parte bem pensante que acha que está certo mesmo. Isso é um perigo e tal. E aí o pessoal se coloca a favor de medidas repressivas que vai se voltar contra eles. Nós temos o exemplo da lei patriótica nos Estados Unidos. Foi aprovado depois do atentado de 11 de setembro. Mas por falar em bicho-papão, Rui, e os grupos criminosos do Telegram? E os grupos que pregam ataques às escolas, eu acho que esse pessoal não precisa de internet. E depois, se a pessoa torna pública a sua intenção criminosa, isso dificilmente pode ser classificado como uma coisa ruim. Porque se todo criminoso, se todo criminoso, vamos dizer assim, fizesse publicidade do que ele vai fazer, o crime diminuiria substancialmente, é ou não é? Em tese, a polícia poderia alcançar com mais facilidade. É. Quer dizer, não é um problema real. Aí vão falar que o cidadão trafica drogas pela internet como se no tráfico de drogas não fosse uma indústria mundial que envolve centenas e milhares de pessoas no mundo inteiro e não depende da internet. Aí falam da pedofilia, como se a pedofilia só existisse na internet. Não fosse... Pedofilia tem o escândalo da igreja católica, milhares de padres envolvidos. Não é uma coisa da internet. A internet é um meio de comunicação, só isso. Você não vai resolver o crime acabando com a internet. Assim como você não resolveria o crime acabando com a imprensa. Se você proibir a imprensa, você não vai acabar com o crime. O jogo está sendo tão pesado, tão estranho, que eu até vou compartilhar um e-mail que eu recebi agora há pouco. aqui, antes, eu quero ler assim. Angel, regular é eufemismo para dar mais poder à burguesia. E o que está dizendo que é eufemismo de censura. Mas, olha, você sabe aqueles grupos que atuaram muito em junho de 2013? Eu recebi aqui um e-mail da... Eu nunca... Eu nunca... Eu, pelo menos, não me lembro de nunca ter interagido com aquela organização que é a VAS, que fazia petições online e tal. Eu me lembro da atividade deles em junho de 2013. Aí eu recebo aqui um e-mail da Laura Moraes do AVAS. Fala assim, queridos amigas e amigos, a Câmara está prestes a votar uma lei que obrigará as plataformas a serem mais honestas. A maioria dos brasileiros quer esta lei. Não podemos deixar que CEOs bilionários destruam o projeto de lei das redes sociais. Aí fala do deputado Felipe Beccari, que eu nem sabia quem era. Tem grande influência entre os parlamentares. precisamos fazer uma pressão enorme para convencê-lo a votar em favor da lei antes da próxima segunda. Vamos falar mais alto do que as grandes plataformas. Envie uma mensagem agora exigindo a aprovação do PL. Aí, aqui, eu posso mandar uma mensagem para o Felipe Beccari pelo Twitter, Instagram, Facebook e e-mail. Eu recebi esse e-mail sem nunca ter sido ligado ao AVAS, sem saber quem é esse deputado, e aí eu estou sendo instado a sediar um deputado que eu não conheço. Como é que é esse esquemão aí? Eu acho que não. Isso aí eu acho que é normal, né? Precisa ver como eles conseguiram o seu endereço, mas fora isso... Não, mas então... Mas, Carlos, você vê que é o seguinte, quer dizer, não é um jogo pequeno. Não, não é um jogo pequeno. Tem dinheiro que faz isso. A AVAS não está fazendo isso de graça. Sem dúvida. Então... Não, é uma campanha... A Globo... Todo mundo sabe que a Globo é um dos principais patrocinadores dessa lei aí. Só isso daí já deveria colocar todo mundo de cabelo em pé. É ou não é? A Globo... Aí eu vou te fazer uma pergunta. Vamos imaginar o seguinte. Olha só. O Google é uma empresa dos Estados Unidos. Então você vai dizer, não, o Google é uma empresa do imperialismo. Mas, pelo que a gente vê, aparentemente, tem uma jogada do imperialismo aí também. não sei se o imperialismo está querendo trocar um bloco de informação por outro. Do tipo assim, não, espera aí. Essa zona na comunicação... A impressão que está me dando é que não é um plano só nacional da Globo. É que talvez seja um plano... Talvez seja um plano internacional para dizer o seguinte, vamos tentar, então, já que esse modelo não deu certo, vamos tentar voltar à ordem do passado. A ordem do passado é em cada país a gente tem, vamos dizer assim, a nossa Globo, em cada país a Globo controla a informação e faz o que a gente quer. Posso estar enganado, mas está me dando a impressão de que esse jogo vai além da fronteira brasileira. É, eu acho que... Eu concordo com você. E eu digo mais. É bem possível que o Brasil seja uma espécie de laboratório, de plano piloto, de uma ofensiva maior internacional contra a internet. Eles viram a brecha aqui, os problemas se conjugaram para oferecer uma oportunidade, infelizmente, e aqui nós temos que dizer com toda a clareza, o PT se associou nisso daí, o governo Lula, eu acho que o pior erro que o governo Lula vai cometer é esse daí. Porque isso daí é uma coisa muito antidemocrática. Mas ele possibilita, porque se fosse só a direita, haveria uma grande resistência contra esse projeto, como houve no passado, no passado houve uma resistência grande, na época que foi feito o marco civil da internet. Eles estavam tentando aprovar uma lei como essa daí. E aí o governo apresentou o marco civil. se a gente está tratando de uma ofensiva global contra a internet, talvez isso passe pela questão do Partido Democrata, quer dizer, até do tipo assim, olha, vamos deixar, vamos impor uma derrota ao Google, ao Facebook, ao Twitter, ao que seja, e usar o Brasil como laboratório. Porque eu me lembro de ver a Hillary Clinton dizendo, uma vez, para o Facebook, numa audiência, dizendo que o Facebook tinha destruído a democracia nos Estados Unidos. Será que não está tendo uma disputa de facções imperialistas aí? Eu acho que sim. Não tanto que o Google tenha conscientemente uma oposição a isso, uma oposição ao poderio do imperialismo e tudo mais, mas há uma contradição de tipo profissional. Quer dizer, é uma rede que, para ela existir e funcionar, ela precisa ser aberta, ela precisa dar oportunidade para muitas pessoas. Você imagina o YouTube, se fosse uma coisa fechada, nunca seria o que é. O YouTube é o carro-chefe do Google, junto com o sistema de busca da empresa. Então, há uma contradição aí. O imperialismo quer controlar as redes sociais que ele acha que, por mais que tenha sido feito com algoritmo e tudo mais, já há uma série de restrições, eles não conseguiram conter e a coisa está escapando visivelmente do controle. O Elon Musk comprou o Twitter, tirou o Twitter do controle que ele estava exercendo por dentro, porque é uma pessoa ideologicamente motivada. Eu acho que há um grupo que se associa com o Elon Musk que está procurando quebrar esses controles. Eu acho que não é simplesmente por causa do Trump, não. Acho que tem mais coisa em jogo aí. Não sei se você você deve se recordar que houve uma luta muito dura quando a Microsoft detinha o controle total do programa de funcionamento dos computadores. Um grupo empresarial começou a se organizar para quebrar esse monopólio do Bill Gates. Acabou quebrando. Quebrou, exatamente. Eu acho que tem uma luta parecida com essa em marcha nos Estados Unidos, que é uma luta que envolve grandes empresários e que envolve grandes grupos políticos. Porque o Elon Musk não ia desafiar, denunciar o envolvimento do FBI, do envolvimento da CIA, tudo, sozinho. Ninguém faz isso daí. É uma coisa muito perigosa. E nós sabemos que ele não é nenhum democrata. Também tem esse detalhe. Quer dizer, há uma briga aí porque o imperialismo é uma coisa poderosa. Se deixar, eles esmagam qualquer pessoa. eu acho que é uma resistência e é uma crise. E essa crise opera nesse negócio da PL no Brasil. Bom, Rafael fala que esquerda que vota nisso é infiltrada. Rodrigo Antônio fala liberdade de expressão irrestrita. E a Maria de Fátima Rui, se um jornalista publicasse uma história que narrasse o linchamento do Lula, eu consideraria isso incitação à violência. Falando da história do Dória, né? Só para falar sobre isso, como se não tivesse. Só para lembrar que a Veja durante muito tempo pregou o assassinato do presidente Lula, como fez nessa capa aqui antes. Isso nunca... Aí o Lula, o pessoal falava em regulação da mídia e todo mundo dizia que é censura. Olha que curioso, quando o governo Lula falava que era necessário regular a mídia, o pessoal dizia que é censura. Aí agora quando se fala em regular a internet não é mais censura. não é mais censura. Aí é salvar o Brasil, é salvar a democracia. É uma coisa... O que mais me chama atenção, Atos, nessa história é o desnorteamento da esquerda brasileira, de um modo geral. Ah, mas eu acho que o pessoal sabe o que está acontecendo, sim, Rui. É, sabe, mas você vê, o PT votou em peso pelo regime de urgência. Uma coisa que um partido como o PT não podia aprovar nenhuma lei, a não ser que tivesse um cataclismo no país, em regime de urgência. As leis, a princípio, e essa lei é muito importante, tem que ser amplamente debatidas com a população. Votar em regime de urgência é votar na calada da noite, para o povo não poder reagir. É uma coisa muito antidemocrática. Eu acho que o PT está... Eu não acredito que o pessoal do PT esteja comprado nem nada. Eu acho que é confusão política total da parte deles. Rui, eu acho que tem coisas aí que a gente não sabe qual que é a dimensão. Qual que é a dimensão dos acordos que foram feitos. Não é questão de ser comprado. Não é isso, mas, sei lá, como é que se viabilizou essa frente ampla, essa eleição, os apoios, os apoios internacionais, os apoios locais. Como é que foi feita a correlação de forças para se chegar até aqui? Será que foi uma coisa... Eu não acho que o mero acordo levasse a isso daí, porque o pessoal, o que eu notei da parte da bancada do PT, que o pessoal está profundamente convencido de que tem que fazer isso aí. Eu não gosto, assim, porque se fosse um partido burguês, o pessoal é muito cínico. A gente conhece esse pessoal há muitos carnavais. O pessoal é cínico. Agora, o PT, eu conheço o pessoal do PT. Eles estão convencidos, eles foram convencidos de que isso daí é um grande problema que eles têm que resolver. O Rafael Calegari está dizendo assim, a extensão da imunidade parlamentar para as redes sociais proposta no projeto de lei é uma vergonha. De fato, porque a Carla Zambelli vai poder falar o que ela quiser. Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, todo esse pessoal aí está completamente liberado. O Duarte está dizendo, ainda podemos lutar contra a aprovação deste PL? Sim. O que você acha, Rui? O que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que tem uma crise, não é tranquilo. Você vê que o Orlando Silva recuou, tirou lá o Ministério da Verdade, da lei, para tentar passar. Não há consenso. Eles conseguiram votar o regime de urgência, mas na hora de votar o projeto eles recuaram era porque eles não tinham voto. Então, quer dizer, a situação... A gente publicou essa matéria hoje aqui, Rui, que é o seguinte, comunicadores progressistas criticam o PL 2030 e dizem que o projeto de Orlando Silva favorece a Globo. Aí tem vários vídeos lá, de vários canais, está todo mundo botando a boca no trombone. Eu vi essa matéria. essa matéria, por exemplo, os parlamentares do PT deveriam ver por que tanta gente que não é de direita está contra isso daí. O cara tem que ter um pouco de sensibilidade política. Eu acho que todo mundo que está acompanhando isso daí deve se pronunciar nas próprias redes sociais, deve protestar, deve fazer postagens. Eu acho que, de repente, era o caso. Aqui a gente não... A gente está envolvido aqui com o negócio do primeiro de maio e não reagiu ainda a isso daí. Mas eu acho que era o caso, de repente, de botar uma petição na internet e pedir para o pessoal assinar. Acho que nós vamos fazer isso aí. No nosso caso aqui, o pessoal fala faz um abaixo-assinado, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. A gente debate. Então, assim, quer dizer, por exemplo, a gente dá a posição do Orlando Silva, a gente dá a posição do Google. Ah, não, não pode dar a posição do Google. Por que não pode dar a posição do Google? A gente dá a posição dos youtubers de esquerda e a gente dá a posição do Silas Malafaia. O Silas Malafaia disse que isso aí é um projeto da Globo também. Ah, mas o Silas Malafaia é bandido. É isso e aquilo. Bom, ele está lá falando. Ele falou o seguinte, se algum deputado evangélico votar a favor, vai ser marcado pelas redes deles. Então, está aí, está essa confusão. E eu queria entrar na questão, Rui, do impacto político disso. Mesmo que a burguesia seja a favor disso, mesmo que seja favorável, eles são cínicos, como você falou. Então, eles vão dizer nas redes sociais que o PT censurou a internet. Que o PT censurou a internet. Mesmo que eles sejam favoráveis. E na esquerda vai ter muita gente que vai ficar decepcionada. Então, qual é o ganho? Qual é o ganho político dessa medida? Será que tem um grande centro no Brasil que está ansiando por essa regulação? Será, como diz a petição do Avast, dizendo, olha, o desejo de todos os brasileiros? Será que existe uma pesquisa científica do Ibope, sei lá, do Data Folha, dizendo que a população é amplamente favorável a isso? Ou vai ser um tiro no pé do ponto de vista da popularidade também? Eu acho que vai ser um tiro no pé e grave. Porque, veja, se eu fosse de direita, daqui para frente, eu só falaria que comunista é ditatorial, que o pessoal é totalitário, que o Lula é um esquerdista totalitário e tal. Isso daí vai convencer muita gente. A hora que começarem a aparecer os efeitos maléficos da PL, que várias pessoas que são seguidas, alguns têm um milhão de seguidores, dois milhões de seguidores, foram cancelados, foram proibidos, etc. e tal. Um monte de gente vai olhar e falar isso aqui é uma ditadura, o PT é antidemocrático, o Lula é antidemocrático, e esse tipo de argumento que a esquerda parece que esqueceu que o problema dos direitos democráticos é um problema essencial na política. Esse tipo de argumento vai atingir profundamente o PT, porque vai se espalhar para outras coisas. E amanhã o Lula fala que tem que acabar com a independência do Banco Central, está vendo, ele é antidemocrático e tal. Então começa aquele negócio da ditadura. Não é uma campanha nova, não é uma novidade. Todos os governos nacionalistas, eles foram atingidos por essa campanha. Perón. Perón, a direita falava que ele era nazista. Toda vez que ele tentava fazer coisas aí do ponto de vista nacionalista, era nazista. Getúlio Vargas, a mesma coisa. É um refrão preferido tradicional da direita contra a esquerda nacionalista. Eu, sinceramente, Atush, eu não consigo entender por que o Lula apoia isso daí, porque ele vai ser o principal responsabilizado pela lei e a lei vai ter muito efeito negativo. Eu procuro entender um pouco melhor como é que funciona isso daí. Eu vi os ministros do Lula fazendo loucura e ele tentando administrar esse negócio. É o caso da lei do ensino médio. Esse negócio de cortar 5 milhões de pessoas no Bolsa Família, meu, não corta. Deixa o pessoal aí, pô. Faz um processo lento. Você vai se indispor com 5 milhões de pessoas, sendo que o país está dividido no meio entre esquerda e direita. Eu não consigo entender direito por que a pessoa faz uma coisa dessa. Às vezes, eu tendo a pensar que ele não consegue controlar o governo dele, porque o Lula não é uma pessoa tão sem noção assim. Você viu que, no caso das escolas, ele falou, não podemos transformar a escola numa penitenciária. Ele é uma pessoa que tem sensibilidade de política. Agora, essa lei aí, essa lei vai ser um desastre para o governo. Um governo que precisa de apoio para sobreviver. O que você falou é verdade. A gente vai ir matando e a esquerda vai olhar e falar é isso mesmo, é muito ruim, foi um negócio errado, porque é uma coisa essencial na vida da população brasileira. Todo mundo usa as redes sociais de uma maneira ou de outra. Todo mundo. vai atingir 220 milhões de brasileiros. Não é uma coisa pequena. Eu vou botar na descrição desse vídeo essa matéria que a gente mencionou e eu recomendo, então, que as pessoas assistam os vídeos, porque os vídeos são, todos são pessoas legais, progressistas, de esquerda, apoiaram o Lula. Está todo mundo dizendo, não sei se nós vamos continuar. Porque é o seguinte, que as pessoas não fazem, não é voluntariado, só para as pessoas entenderem. E é um mecanismo eficiente, porque também não é o governo que paga, também é uma outra questão. A Cláudia Barrela está dizendo, a Globo está dando microfone para o relator da pele diariamente. Será que está dando o mesmo tempo para quem está... Claro que não, a Globo nunca debateu nada. É só olhar, por exemplo, na economia. A Globo dá o microfone para alguém que seja contra o Roberto Campos Neto, por exemplo. Praticamente não. Agora está mudando um pouquinho, mas antes não dava. A Globo já deu um microfone para alguém falar que a Dilma sofreu um golpe de Estado? Nunca deu, nunca vai dar. Enfim, mas é complicado, Rui. Aí o pessoal fala assim, mas e vocês, o que vocês vão fazer? Não, estamos aqui. Enquanto der para tocar, a gente vai tocando, quando não der mais, não deu. Esperamos que dê para seguir adiante. O Rui, o pessoal acha que a gente é muito pequeno nessa confusão toda. A gente é peixe pequeniníssimo, na verdade. Mesmo vocês que são um canal grande do bloco progressista, vocês são perto dos outros, então vocês são pequeniníssimos. Exatamente. E aí é aquela coisa, como diria naquela música, desesperar jamais. Vamos ver o que acontece. Agora, tem uma coisa, só o fato de a gente falar sobre esse assunto é uma coisa assim, é muito complicado, porque o que acontece? Esse tipo de comunicação é uma comunicação muito transparente, pelo menos no nosso caso. As pessoas, é difícil você ficar mentindo assim, cada um fala o que acredita. Então, a menos que o cara seja um ator, ele vai lá, não, veja bem, não sei o que, melhor não falar sobre esse assunto e tal. Então, o pessoal pergunta aqui, no comentário, a gente vai e fala. O simples fato de a gente falar deixa muita gente incomodada. E falar, esses caras aí estão enchendo o saco, daqui a pouco a gente leva um carimbo assim também. Tipo assim, inconveniente, inconveniente. mas isso é um setor da esquerda que acha que você tem que ter aquele pensamento uniforme, que todo mundo tem que dizer amém a tudo, não é? Isso daí não é coisa positiva. Não tem esse negócio de diktat? Qual é o diktat? Eles são a favor do diktat. Exatamente. não tem a menor, é muito grave isso daí. Eu achava que o governo do PT fosse ter mais um sentido, mais bom senso no tratar a coisa, mas isso daí indica que eles estão perdendo o pé aí. Bom, não quero ser chato, mas eu falei, Flávio Dino é um dos grandes impulsionadores disso, ele não é um cara democrático, ele não é uma pessoa democrática. Bom, aí eu já tenho discordantes em relação a você, mas você está vendo, não é? Você está vendo o negócio como é que está indo. Não, tudo bem. É tipo assim, o iceberg se aproxima, não é? É mais ou menos assim. Tem um iceberg indo na outra direção, é mais ou menos isso. Exatamente. Estamos com... Vamos ver o que acontece, isso é muito preocupante mesmo. Na hora que bater no iceberg, a gente vê se tem um bot salva-vidas, alguma coisa assim. É. Vamos ver. A situação de vocês é pior do que a nossa na realidade, não é, Atos? Porque nós somos um partido político, se a gente perder todo o dinheiro, nós vamos continuar fazendo esse negócio, é o que você falou, não é? Mas uma boa parte da imprensa progressista depende da contribuição da audiência através de propaganda, etc e tal, para sobreviver. Pois é. É verdade. Ângel fala... Bom, o doutor Spock falava se a Globo é a favor, a gente é contra, e Ângel está dizendo repressão nas escolas, PL da fake news, taxação da Schein, censura do Telegram, depois não pode reclamar quando disserem que Lula e PT são autoritários. Como é que você viu essa coisa? Parece que o Telegram está fora do ar há dois dias, Rui. Pois é. E eles argumentam uma coisa absolutamente irrefutável, que eles não têm condições técnicas de fazer o negócio que eles estão pedindo. Eles estão sendo multados e colocados para fora do ar por uma coisa que eles alegam que não é possível fazer. Porque todo mundo sabe, Telegram é criptografia de ponta a ponta, eles não têm acesso, teoricamente, não têm acesso às mensagens. Olha o que acabou de sair aqui. Olha aqui. Vou te falar. se faltava um motivo para ser contra, acabou de chegar o motivo. Merval Pereira publica um artigo. É preciso acabar com a bagunça. Foto do Orlando. Então, o Orlando vai acabar com a bagunça no Brasil e o Merval Pereira apoia. Vou te falar. Eu nunca vou estar... Eu raramente... Eu não tenho como ficar ao lado. Não é nada contra o Orlando. Mas eu não tenho como ficar ao lado do Merval Pereira. Não tem jeito. Vai contra... Como eu disse uma vez. Lembra uma vez aquele cara putz, agora fugiu o nome. Uma pessoa dizendo isso é contra a minha existência. Enfim, diga. Outro dia, numa reunião que nós fizemos aqui discutindo pauta e tal, alguém falou de uma matéria do Merval Pereira e falou qual é o melhor argumento. Eu falei que o melhor argumento é que ele está defendendo isso daí. Se ele está defendendo, o melhor argumento para ser contra é ele mesmo. E olha o que eu estava procurando era bem isso. Eu abri a página do Globo e eu queria achar um editorial porque hoje o Globo defende meio que o banimento do Telegram. Aí eu fui procurar o editorial e caiu nesse artigo do Merval. Depois falam da China, falam da Rússia. Você vê que é tudo uma hipocrisia. Rui, há um iceberg aí, mas vamos ver. Vamos tentar desviar esse iceberg aí. É, vamos tentar. É difícil, né? Não podemos ficar na mão da Globo de novo, né? O pior desastre que poderia acontecer é isso daí. Daí vem o golpe e a Globo lá batendo o bumbo para o golpe e acusando todo mundo de tudo quanto é coisa. É uma loucura. Bom, o Roberto França diz que Lula precisa fazer lives semanais, falar com o povo, né? O Merval Pereira é um dos principais responsáveis pela sanção do fascismo no Brasil. Só para lembrar, tá? Ele fez propaganda pelo golpe de Estado contra a Dilma, fez propaganda pela prisão do Lula, ou seja, indiretamente, ele colocou o Bolsonaro no poder. Então, o Merval Pereira é um dos principais responsáveis pelo 8 de janeiro. Se Bolsonaro, que era um cara do 15º clero, não chegasse à presidência da República, não haveria 8 de janeiro. não haveria 8 de janeiro sem Merval Pereira. E quem sabe foi a Globo, não foi a Rede Social. Foi a Globo, foi a Bandeirantes, foi a Jovem Pan, foi a Rede Vida, foram esses canais de televisão, de rádio, que colocaram o Bolsonaro no poder. Não foi a Rede Social. É, pois é. É isso, Rui. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Voltamos na semana que vem. Abraço. Valeu. Um abraço. E aí